A colheita é grande ou é urgente? Sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Jesus disse aos seus discípulos, a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua colheita. Essas palavras de Jesus carregam uma profunda reflexão sobre a importância da missão dos discípulos e a necessidade de compartilhar o Evangelho. A analogia da colheita é uma metáfora poderosa que Jesus usou para descrever a situação espiritual daquele tempo, mas também é relevante para nós hoje. Assim como a colheita representa a necessidade de recolher os frutos maduros dos campos, Jesus estava destacando a existência de muitas pessoas ao redor que estavam prontas para receber a mensagem do Evangelho e serem trazidas para o reino de Deus. No entanto, o problema era a falta de trabalhadores dispostos a se engajar nessa tarefa crucial. Através desta passagem, Jesus desafia os discípulos, e também a nós, como seus seguidores, a reconhecer a urgência da obra do reino. Ele enfatiza que a colheita é grande e que há muitas pessoas em busca de esperança, salvação e sentido para suas vidas. No entanto, a escassez de trabalhadores dispostos a compartilhar representa o obstáculo que o Evangelho seja pregado e a alcançar vidas e transformar vidas. Ao pedir aos discípulos que orem ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores, Jesus revela um princípio fundamental. A responsabilidade pela colheita não é apenas nossa, mas de Deus. Ele é o Senhor da colheita e tem o poder de chamar, capacitar e enviar pessoas para proclamar o Evangelho. Isso nos leva a depender de Deus em oração, pedindo-lhe que levante trabalhadores para a sua obra. Além disso, essa passagem nos desafia a considerar nosso próprio papel na colheita. Somos chamados a sermos trabalhadores dispostos, prontos para serem enviados por Deus e a cumprir a missão de compartilhar o Evangelho. Cada um de nós pode ter um papel na colheita, seja através do testemunho pessoal, do serviço amoroso aos outros, do ensino da palavra de Deus ou do envolvimento em uma missão. No entanto, também precisamos reconhecer que, embora a colheita seja grande, não estamos sozinhos. Deus está conosco, capacitando-nos com o Seu Espírito Santo. Ele nos fornece recursos, a sabedoria e a coragem necessária para enfrentarmos os desafios da colheita. Podemos confiar na Sua provisão e agir com fé, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. Portanto, as palavras de Jesus nos chamam a uma maior conscientização da urgência da obra do reino e nos lembra da necessidade de orar para que Deus envie trabalhadores e nos encoraje a cumprir o nosso papel na colheita. A todos vocês, meus irmãos e amigos, que estão assumindo essa responsabilidade, esse chamado e confiando na graça e no poder de Deus para a colheita. Um grande abraço. Obrigado por curtir e compartilhar.